Olá simios, simiasial, mais uma vez nós aí, a Benetrovanita, né, culinária animal, é, vou, provavelmente, vou dar uma segurada aí, vou ficar um tempo aí sem fazer um conteúdo aí de receita, algumas receitas, né, vou ver se eu consigo dar uma alterada do, cansado velho, alterada aí no, nas receitas, é, variadas aí que eu tava fazendo aí, vou ver se eu dou um, faço um segmento um pouco diferente, aí, é, fazer algumas receitas, é, mais, 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 mais focada no, no meu bem-estar, né, na minha saúde aí, vou ver se eu consigo ficar um, comendo, uma comida um pouco mais saudável, o que que parece, a Benetrovan é mais esquisito isso, né, velho, é, cortar açúcar, cortar massa, carboidrato, e se eu faço alguns exercícios, né, ovo, ovo, batata doce, e frango, ó, e arroz, ó, Eu tirei foto, eu já comi, já almocei, era 11 horas, com fome, com fome, com fome ainda, diminui a quantidade de arroz, que eu tava trazendo, Nessa noite, eu, Nessa noite, eu, Nessa noite, eu, Nessa noite, eu, Eu passo no mercado, Comprar mais frango, É, ovo, eu comprei uma cartela, tava na promoção, Tô, tô, tô seguindo aí uns, Uns, uns médicos, As pessoas aí que, Já tá envolvido com isso, já com, Coisa saudável, ó, Me aprender um pouco, Gente, Escute, Vero se, hoje a noite, eu faço, um shot, pra mostrar a balança, deixa eu subir de uma balança, pra ver. E continuar fazendo alguns exercícios em casa mesmo Exercício em casa E quanto que eu vou conseguir emagrecer A hora que eu tiver Se tiver que emagrecer um pouco Uns 15 quilos, 20 quilos Eu vou ver se eu consigo apagar a academia Fazer musculação Que ajuda a gastar caloria durante o dia Mais fácil Criando massa É melhor do que fazer caminhada Porque a caminhada você gasta caloria Só quando você está fazendo exercício Fazer caminhada Se eu conseguir criar massa Durante o dia eu vou perder Parado, acaba perdendo Acaba perdendo parado A caloria Fazer alguns exercícios já em casa Não é Aprendi muitas coisas Ver se eu assisto mais Mais vídeos deles Live É algo novo pra mim É algo que eu Deveria ter começado há muito tempo Me dar Mais amor próprio E cuidar um pouco mais da minha saúde É, eu vou ver se eu consigo É Se eu consigo mudar um pouco Com essa Dar um pouco Mania, né Na ansiedade Se eu deveria ser o futuro médico Pra ficar Na ansiedade Se compulsão de Ficar comendo Comendo, comendo, comendo Toda hora que tá Mervoso Tá ansioso Esforçar pra falar com cigarro E Agradecer a galera aí Que Se inscreve no canal Que curte Comenta Compartilha Galera que torce por mim E Vamos que vamos Vamos que vamos Esforçar aí Pra gente chegar A nossos objetivos A nossas metas aí Durante o dia Só tenho a agradecer A todo mundo E Vamos que vamos Vamos que vamos Nessa nova etapa aí De vida aí Obrigado Sim, meus Sim, meus Valeu